Chama, amigo! O piseiro vai ser embaçador E hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, fomeça pra cima Se namorando eu não prestava Sou pelo menos ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam E prazer, eu sou o caz A parigueiro da roça A minha mão é calejada E minha, minha voz é graça E prazer, eu sou o cara A parigueiro da roça Tem nome de Pitú, desenha com Pitú Se tem pra mim, tem pra tu Tem que ter, tem que ter, tem que ter Pitú E bate meu chapéu em tu ira Na vivela eu dentro Hoje eu tô com amor no marzinho E a porta de coro de apestruz Pai, então meu mar vai lute O piseiro vai ser bem bagunçado E hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Sou pelo menos ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam E prazer, eu sou o cara A parigueiro da roça A minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara A parigueiro da roça Bora, bora, bora No reciclo Chama Chama no piseiro Meu nome de Marjora Esportes A número um em apostas online No Brasil Cadê as mulheres solteiras Do Garota VIP Maceió E ela me chamou E falou que gostou E quer mais de novo Eu falei calma amor Espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou Ficou e gostou Rebolou pro chefe Me chamou de amor E ela sentou e gostou Ficou e gostou Chamada de amor Senta, 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 vai Senta aqui, sei quem tu gosta Senta pro papai, vai Senta pra gostar Senta, senta, vai Senta aqui, tu gosta Senta pro papai Toma, toma, só gostar, vai Marjora Esportes Alô bonitão Alô bonitão Nome de Moça Clodiz E ela me chamou E falou que gostou E quer mais de novo Eu falei calma amor Espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou Ficou e gostou Rebolou pro chefe Me chamou e se ama E ela sentou e gostou Ficou e gostou Chamada de amor Vai Vou senta, 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 vai Senta aqui, sei quem tu gosta Vou senta pro papai, vai Toma, toma Vou senta, 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 vai Senta aqui, sei quem tu gosta A pia na batela Vai daquele jeito Vou senta, 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 vai Senta aqui pra cantar E senta aqui, tu vai Chama, chama Vou senta, 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 vai Cê tá aqui, sei quem tu gosta Senta pro papai Atualizou de novo Ei, 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 ei Você gosta? Você gosta? Alô, rei Fala comigo, rei Ei, ei Alô, rei Consta Ei Atende aí, amor Me fala alguma coisa Antes que eu dê beber Ao menos o maluco Copo vazio na mão também tá querendo dizer Tô morrendo de saudade de você A tua visão de novo Essa é a senhora que não diz Essa é a hora do seu João do Bar Fechar o bar da esquina O que me resta agora é dar viragem com posto de gasolina E na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afagar dentro do copo de uísque a mágoa Por sua causa eu vou ter a beber Pra tirar gosto do seu beijo eu tô comendo água Olha a cadeia aí amor Então me fala alguma coisa antes que eu deve ter Ao menos o maluco Copo vazio na mão também tá querendo dizer Atende aí amor E me fala alguma coisa antes que eu deve ter Ao menos o maluco Copo vazio na mão também tá querendo dizer Tô morrendo de saudade de você O meu problema é tentar te esquecer E afagar dentro do copo de uísque a mágoa Por sua causa eu vou ter a beber Pra tirar gosto do seu beijo eu tô comendo água Atende aí amor Fala comigo Fala comigo Fran Atende aí amor Agora essa daqui é pra tocar em todos os bares Em todos os cabarets do Brasil Eu vou falar de arrependimento Por que que tu fez isso Miserra? Agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você só lamento Agora chorar todo santo dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar cê vai ver Que a traidora foi você Redinalva Redinalva A culpa é toda sua Mas se você tinha em casa Redinalva Por que foi procurar na rua? Redinalva O quê? A culpa é toda sua Mas se você tinha em casa Redinalva Por que foi procurar na rua? Chama Chama lobinho Essa é pra tocar nos paredão também Chama Aqui é feche É jatão E agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia Com saudade da família Redinalva Eu vou falar tudo na frente do juiz Redinalva Redinalva A culpa é toda sua E se você tinha em casa Redinalva Por que foi procurar? Por que que tu fez isso Adinalva Tu quase acaba com a vida do sangrão Esse é cara do novo gato Eita lobinho Estanteca tá diferenciado hoje meu filho Ai Toma nos pés Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levando a pó Mas o meu forró Eu vou tocar Dança Vou dançar sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levando a pó O meu forró Eu vou tocar Dança Vou dançar sem parar E quando eu toco Esse meu forró Tudo manda dançar o chão Ou vem pra cá Não fica aí parado A dança é meio-dia Que o meu chão tá suringado Quem já curtiu Esse cocadão Ou fica na memória E não vai sair mais não O swing da guitarra De outra cara Eu sou da voz Ninguém quiser curtir Venha dançar dançar com nada Eu vou tocar Meu forró Pra você dançar o chão levando a pó O meu forró Eu vou tocar Ratinho Jonas Lira Toma, 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 toma Eu vou tocar Meu forró Pra você dançar o chão levando a pó O meu forró Eu vou tocar Dança 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 Quando eu toco Esse meu forró Todo mundo dança No rocha No nó E vem pra cá Não fica aí parado Toda essa miudinha Que o meu chão tá suringado Quem já curtiu Esse cocadão Que fica na memória E não vai sair mais não É no swing da guitarra Todo mundo dança Tá vendo que dança comigo Toquinho vai Olha que eu vou tocar Dança Só gatinha Chama Vai E meu forró Eu vou tocar Dança Para que eu vou tocar Meu forró E meu forró Eu vou tocar Dança Dança Você separa Os garoto Pão de shot O nome dele é Luiz Bala Vai estourar no Maranhão Eita bala de velho Renome de barreira Produções Feliz Não importa a gente, chama na canhota Churra bom, não importa, adivinha quem vem Ô novinha, me escuta, sai logo, desembressado Conta que não tem cavalo e fama ali, você é amor Mota logo, vai, ô mota logo, vai Vai quicando, rebolando, no galope do papai Mota logo, vai, ô mota logo, vai Vai quicando, rebolando, no galope do papai Mota logo, vai, ô mota logo, vai Vem daqui pra mim, segura o perdicão Para a R10, Bruno, eu sempre Abriu a lição de novo, fecha A maquejada começou e o paredão, paredão, papai As meninas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o quadro na boca E o vaqueiro, capa louca, vai escolher quem vai pegar O tour é grande, não importa, a gente chama a maquinha Puxa o rabo, a mão e torta, adivinha quem ganhou Ô novinha, me escuta, sai logo, desembressado Conta que não tem cavalo e fama ali, você é amor Mota logo, vai, ô mota logo, vai Vai quicando, rebolando, no galope do papai Mota logo, vai, ô mota logo, vai Vai quicando, rebolando, no galope do papai Mota logo, vai, mota logo, vai E vai quicando, rebolando, no galope do papai A atualização de novo Puxa, R10 Repertório novo, eu falei que ia ter repertório novo Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de pó Lembra da gente no seu quadro no breu Debaixo do seu pedredom Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sente que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sente que é de nós É do curi que acertou o bebê inteiro no assaltado Se é o filme Marcelo Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Para ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de pó Lembra da gente no seu quadro no breu Debaixo do seu pedredom Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sente que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sente que é de nós Que diz, senhora? Sua música, ponto com Flávia, cê, dê Ah, coisa boa Que diz, dá lá cê, dê Sua música, ponto com Rapaz, isso é o de novo Carreta, moça flor Não adianta tu se declarar Um romance, um compromisso Comigo não rola Eu te avisei pra não se apegar Pra gamada gatona E agora Tá provando do próprio veneno O mundo da volta Se a vida é assim E ontem eu falei que te amava Mas hoje já te esqueci Tô nem aí Pra você que gostava De brincar, de iludir Tô nem aí Tô nem aí Quando eu falei que te amava Mas hoje já te esqueci Tô nem aí Tô nem aí Pra você que gostava De brincar, de iludir Tô nem aí Não adianta tu se declarar Um romance, um compromisso Comigo não rola Eu te avisei pra não se apegar Tá gamada gatona E agora Tá provando do próprio veneno O mundo da volta Essa vida é assim Alô, juninho E ontem eu falei que te amava Mas hoje já te esqueci Tô nem aí Tô nem aí Pra você que gostava De brincar, de iludir Tô nem aí Vai Ontem eu falei que te amava Mas hoje já te esqueci Tô nem aí Tô nem aí Pra você que gostava De brincar, de iludir Tô nem aí Vai Ontem eu falei que te amava Mas hoje já te esqueci